Faça essa delícia no café da manhã e todos com certeza vão te elogiar E vamos começar aqui então meus amigos, em um recipiente Adicionar aqui uma xícara de flocão de milho ou farinha de couscous Em seguida vou colocar aqui uma pitada de sal, bem generosa E vamos misturar esses ingredientes secos Neste ponto vou colocar aqui meia xícara de água Então assim como pede na embalagem, a cada medida de couscous a gente adiciona meia medida de água Feito isso vamos reservar aqui e pegar um outro recipiente Aonde nós vamos começar aqui adicionando um ovo inteiro Também vou adicionar aqui uma colher de sopa de azeite Pode ser de manteiga derretida também Vou colocar também uma colher de sopa de creme de leite Que você também pode substituir apenas pelo leite e misturar tudo muito bem E então é só adicionar essa nossa mistura líquida Aqui junto com a massa do couscous e misturar tudo muito bem Então vamos aqui no nosso fogão untar uma forma Então vamos aqui no nosso fogão untar uma frigideira E então vamos adicionar aqui em duas partes Vamos forrar aqui adicionando metade da nossa massa O recheio é a gosto meus amigos, mas vou adicionar aqui queijo mussarela E então vamos cobrir aqui tampando com o restante da nossa massa de couscous Para o recheio ficar no meio Então é só ligar o fogo no mínimo possível, no fogo mais baixinho Então se possível, coloquei uma tampa E deixo aqui 5, 7 minutinhos de cada lado e já é suficiente Olha só, já deu uma assada dos dois lados, está bem quentinho Então já vamos logo cortar um pedaço para a gente ver como ficou por dentro meus amigos E dá uma olhada, já arranquei aqui o primeiro pedaço Se desmanchou um pouquinho, mas esse segundo aqui, olha Ficou perfeito meus amigos Que lanche fácil de fazer Não suja quase nada de louça E fica delicioso Então faça na casa de vocês que tenho certeza que todos vocês vão amar E bom apetite E bom apetite E bom apetite E bom apetite E bom apetite